Fala pessoal, bora reagir a mais um vídeo aqui do canal Revista Oeste, trazendo as últimas notícias, as últimas informações do dia, semana, começou daquele jeito, o negócio tá pipocando lá em Brasília, denúncia de jornalista, o Lula falando que não vai se retratar, que a palavra dele é aquela lá mesmo, isso aí tá gerando maior repercussão no mundo todo, porque não teve nenhum chefe de estado, e fez o que ele fez, e o Brasil tinha uma relação muito boa, muito grande com Israel, e isso pode acabar, pode não, acabou sendo manchado pelo atual presidente. Vamos ver o que tem de notícia aí pessoal, assista o vídeo até o final, vale a pena vocês assistirem o vídeo até o final, porque o negócio tá pegando, falar igual o outro, o bambu tá gemendo lá em Brasília, deputados já começaram a falar, os poucos que falam já começaram a falar, a lascar a lenha aí no tudo que tá acontecendo no nosso país. O jornalista português Sérgio Tavares, que esteve aqui com a gente essa semana, foi detido no aeroporto de Guarulhos na manhã do último domingo ao desembarcar em São Paulo, para cobrir o ato convocado por Jair Bolsonaro, recebeu apoio dos portugueses em seu retorno ao país. No desembarque no aeroporto de Lisboa, o jornalista foi recepcionado por um grupo com bandeiras de Portugal e do Brasil, e faixas que enalteciam a liberdade. Oeste teve acesso ao depoimento de Sérgio na Polícia Federal. Apesar de a PF apontar em nota que o jornalista precisaria de visto de trabalho para cobrir o evento na Avenida Paulista, sendo essa a razão para a sua detenção, no interrogatório, Tavares foi perguntado apenas a respeito de temas relacionados aos seus posicionamentos políticos. Carlos Cauti. Joyce, é evidente que a PF cometeu uma ilegalidade, porque não é possível, não é permitido parar jornalistas da União Europeia que queiram vir ao Brasil em tempo máximo de 90 dias para atuar como jornalistas pagos pelo seu veículo de origem, o seu país de origem, que era exatamente o caso do Sérgio Tavares. A polícia podia perguntar isso, receber a resposta e liberá-lo imediatamente. Não tinha nenhum direito de perguntar para ele os seus posicionamentos políticos. Até porque o artigo 5º da Constituição, que prevê a liberdade de expressão, vale para todos que estão em cima do território brasileiro. Não apenas para os cidadãos brasileiros. Vale para os estrangeiros também que estão em visita no Brasil. Não é uma liberdade exclusiva do cidadão brasileiro. E, ainda mais, a Polícia Federal emitiu uma nota que falava uma coisa, mas produziu um documento assinado pelo delegado que falava outra coisa. Um dos dois está mentindo. Ou o documento pelo delegado, que evidentemente não escreveu o que perguntou, ou a nota da Polícia Federal, que fala o que não foi perguntado. Como se fala em latim, tertium non datur. Não existe uma terceira opção. Ou a polícia perguntou e não escreveu isso no relatório, que foi entregue ao jornalista Sérgio Tavares, o que também é uma ilegalidade. Ou a polícia não perguntou isso e colocou na nota algo que não foi questionado. E, de novo, a ilegalidade maior é deter um jornalista estrangeiro, cidadão de um país membro da União Europeia, que vem para o Brasil atuar, pago pelo seu veículo de origem, no seu país de origem. Então, é isso que espanta. Porque a Polícia Federal deveria apenas respeitar o que está previsto na lei, não eventualmente violá-la. Ou, como a gente também tratou aqui ontem, receber ordens de Brasília para atuar de uma forma, ontem não, na segunda-feira, de uma forma ou de outra. Porque, evidentemente, isso foi o que aconteceu. Agora, mais uma vez, só para terminar, Joyce, a Polícia Federal deu sua modesta contribuição para a deterioração da imagem do Brasil no exterior. Porque esse caso teve uma repercussão enorme em Portugal. A gente viu também manifestantes no aeroporto de Portugal esperando o jornalista chegar. Então, teve uma imagem que foi deteriorada no exterior por parte de um órgão que deveria ser um órgão de Estado e não de governo aqui no Brasil. O cerceamento da liberdade de expressão é uma das piores coisas que um governo, um Estado, um órgão público pode fazer. Isso pega muito mal onde a democracia é algo sacramentado, onde existe de verdade, como, por exemplo, na União Europeia. Então, mais uma vez, o Brasil deu mais um passo em direção da percepção por parte do resto do mundo que aqui não estamos em um regime democrático, e sim em um regime cada vez mais autoritário, onde até jornalista estrangeiro é cerceado na sua liberdade de expressão. Ana, gostaríamos de ouvir você também, dois minutinhos. Joyce, o Brasil voltou, que é o slogan de quem votou nesse Brasil, nesse Brasil que passa vergonha lá fora, passa vergonha no Brasil. É o Brasil antissemita, é o Brasil na vala da história, é o Brasil recebendo cartinha de agradecimento do grupo terrorista Hamas, de quem degola bebês e estupra mulheres, assassina crianças. É o Brasil que prende jornalistas por estarem simplesmente fazendo o seu trabalho, cobrindo manifestações democráticas, pacíficas, protegidas pela nossa Constituição. Então, o que a gente fica se perguntando, Joyce, porque essa turma que quis esse Brasil, a gente sabe muito bem a genética dessa turma e o que eles querem. Sempre falamos aqui, hoje falamos também do PL da censura. Mas e os outros que disseram que Bolsonaro e Lula eram a mesma coisa? Eu vou votar nulo, porque Bolsonaro e Lula é tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco, é tudo antidemocrático, aqueles conservadores de ocasião, liberais de ocasião, vende curso, vende livro sobre Constituição. Onde vocês estão? Agora, com um jornalista que foi detido pela Polícia Federal, com perguntas muito estranhas, nada republicanas, nada democráticas, cadê os signatários da tal cartinha pela democracia? Vamos salvar a democracia? Cadê o STF, que fala sobre absolutamente tudo, não vai falar nada sobre a detenção de um jornalista, pelo fato de ser um jornalista alinhado com a direita em Portugal, no Brasil, no mundo? E a Polícia Federal, Joyce? Até quando vocês vão continuar cumprindo ordens ilegais, absurdas, inconstitucionais? Vocês são uma instituição muito querida pelo povo brasileiro, pela nação brasileira. Cuidado! Piotr, para fechar essa discussão? Não, rapidamente, a Ana Paula fez menção ao aumento dos casos de antissemitismo, denúncias de antissemitismo no Brasil, depois da declaração do presidente Lula, treinamento em escolas judias para ir para a sala segura. Agora a gente vê uma imagem de um jornalista que recentemente ficou detido no aeroporto de Guarulhos, aliás, um desencontro de informações da Polícia Federal, que, obviamente, denuncia o quanto aquilo foi feito sim, como um ato persecutório, está muito claro, e agora a gente tem que conviver com a imagem de um jornalista português de volta à Lisboa, como se ele estivesse voltando da Coreia do Norte, depois de ficar preso por um regime. Não, ele está voltando do Brasil. Veio cobrir um ato democrático dentro da Avenida Paulista, agora a gente vê o Sérgio Tavares. Essa imagem que você usaria se ele estivesse voltando, por exemplo, da Coreia do Norte, de Cuba. Não, ele está voltando do Brasil. Isso é muito preocupante. Veja a que ponto chegamos. Não bastasse a questão do antissemitismo no Brasil, aumentar esse número de casos, que é uma coisa que mal se falava no país, a não ser para discussões de aula de história. Desde aí veio todo esse movimento da declaração do presidente que é incapaz de olhar para o genocídio que foi cometido pelo Hamas e chamar o Hamas de genocídio e terrorista de verdade. Requerer a libertação dos reféns, inclusive do brasileiro que está lá, que o governo brasileiro deveria se esforçar ainda mais, ou pelo menos explicar à população o que tem feito e o que não conseguiu ainda a êxito. É o mínimo que tem que dar explicações à cidadania brasileira. Depois, tudo que nós estamos vendo agora, e agora nós estamos vendo um jornalista português que parece que ele foi libertado de uma prisão da Coreia do Norte. Não, ele está voltando do Brasil. Quero fazer um convite para você logo depois de A Força do Agro. Você assiste aqui nesse mesmo link no canal da Revista Oeste e também no Umbrella Media, que é nosso canal aqui no YouTube. Há mais um episódio do programa De Zero a Cem com Saúde que vai desvendar os caminhos da longevidade. A Adriana Reide deixou um recado para a gente. Olá, você que acompanha o Oeste Sem Filtro de Zero a Cem com Saúde recebe hoje a doutora Nira Eirênio, dermatologista. Falamos sobre diversas questões de pele e cabelos. Não foi, doutora? O programa está super legal e vale conferir todas as dicas dermatológicas. Esclarecedoras. Aliás, não perca a partir das 8h30 nos canais Umbrella Media e Revista Oeste no YouTube. Então, fica a dica. Inscreva-se no canal da Revista Oeste, no canal Umbrella Media no YouTube e assista de zero a cem com saúde e também A Força do Agro. Em São Paulo, nesta semana, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, voltou a defender a regulamentação das redes sociais e a responsabilização das empresas de tecnologia. Em uma palestra na Faculdade de Direito da USP, o magistrado fez referência à luta entre o ex-pugilista Popó Freitas e o fisiculturista Kleber Bambam no último fim de semana para falar a respeito do fortalecimento da democracia. Nós não podemos nos enganar, nós não podemos baixar a guarda, não podemos dar uma de bambam contra o Popó, que durou 36 segundos. Nós temos que ficar alertas e fortalecer a democracia, fortalecer as instituições e regulamentar o que precisa ser regulamentado. Moraes criticou as opiniões contrárias à regulamentação das redes sociais. Nós não podemos cair nesse discurso fácil de que regulamentar as redes sociais é ser contra a liberdade de expressão. Isso é um discurso mentiroso que pretende propagar e continuar propagando o discurso de ódio, a lavagem cerebral que é feita em milhões e milhões de pessoas. Ele fala nós no coletivo, deveria ser a todos nós, não é, Piotr? Mas só que vindo dali a gente sabe que o nós não existe. Mas vamos lá, regulamentar a liberdade de expressão, que é isso que eles estão fazendo. E vamos lá, a Constituição brasileira, ela tem princípios e regras, né? Princípios, você, obviamente, é um caminho por onde você pode seguir. Então, é o que se chama de direito principiológico. Você aplica aquilo, né? E vai, caminha dentro daquilo e toma uma decisão. Regra não. Regra é clara. Tanto que a liberdade de expressão é uma regra que está no artigo 5º, e o artigo 5º é uma cláusula pétrea da Constituição. O ministro está sugerindo aí que vamos regulamentar, então, a liberdade de expressão, o que pode e o que não pode. Até porque, me parece e me chama a atenção, que o ministro está ignorando que a própria Constituição tem remédio para as coisas, todas que podem acontecer. Por exemplo, a Constituição veda o anonimato. Está muito claro na Constituição. A Constituição não permite. Então, se você fizer alguma afirmação e você não se identifica, e uma vez que é identificado por uma investigação, você vai responder porque você se tornou anônimo, sendo que a Constituição é contrária a isso. A Constituição prevê, por exemplo, os crimes de honra, reparação nos crimes de honra, calúnia, difamação, injúria. Está tudo muito claro ali. Ou seja, se você também inculte um mal a alguém, desproporcional, também está escrito na Constituição, mas tudo isso tem que obedecer o devido processo legal. Não pode estar em um inquérito sigiloso. Tem que ir para a primeira instância, a menos que a pessoa tenha furo privilegiado. Não é o caso da maioria das pessoas. Quem está, por exemplo, concorrendo a uma eleição, pode ser julgado ali no TRE, no caso. Depois pode ir para um caso, num recurso ir para o TSE. Não se pode regulamentar a liberdade de expressão. Ela é uma cláusula pétrea. Claro que o ministro sabe disso, óbvio. Mas a minha pergunta, o que eu queria entender, me perguntar, o que dizem os juristas ali, os professores ali da Universidade de São Paulo, quando ouvem isso? Eles concordam com isso? Porque se eles concordam com isso, eles discordam da Carta em Defesa da Democracia, que foi, inclusive, projetada lá, lá dentro das arcadas. As arcadas é uma forma de se referir à Escola de Direito do Lago de São Francisco, onde tem as arcadas no prédio ali, é um prédio muito bonito no centro de São Paulo, que pertence à Universidade de São Paulo. Porque aquela carta defendia o Estado Democrático de Direito. Está textualmente escrito isso. Eles concordam com isso? É preciso que... Ontem eu fiz menção aqui que várias pessoas precisam participar do debate brasileiro e se colocarem nesse debate, porque elas têm relevância, elas têm importância, elas têm títulos, têm posições de destaque na sociedade brasileira. E precisam dizer por quê. Não é porque o ministro do Supremo, ministro do Supremo tem prerrogativas, e ministro do Supremo tem opinião, mas essa discussão é com a sociedade. E ele fala assim, não, vamos regulamentar, regulamentar em que momento isso não é legislar, e isso não é função dele, nem do Supremo Tribunal Federal, tampouco do Tribunal Superior Eleitoral e do Congresso Nacional. Aí, o que pensam esses juristas e o próprio ministro sobre a separação dos poderes, prevista ali também na Constituição? Eu não vou fazer comentário sobre a questão da luta do Popó e do... Como é que se chama? Bambam? Acho, inclusive, imprópria essa comparação. Aquilo é entretenimento, não tem absolutamente nada a ver, mas eu estou imaginando que o Bambam, sem incutir nada contra o Popó, muito pelo contrário, é um lutador profissional, correto, é um esportista, faz isso, mas eu estou imaginando que a Constituição é que levou uma surra, então tem levado uma surra nos últimos tempos. Mas, enfim, a comparação é esdrúxula, não tem nada a ver, entretenimento é entretenimento, estamos falando de coisa séria, de legislação brasileira, de Constituição, de preservação dos poderes, da separação garantida ali na Constituição do país. Ana, a sua opinião? Excelente analogia, viu, Piotr? Quem foi nocauteado já há algum tempo foi a nossa Constituição, e foi bem mais... É isso aí, pessoal, o dia de ontem foi marcado por muitas coisas, muitas coisas mesmo, inclusive essa denúncia do jornalista de Portugal, que tirou o maior burburinho, sem falar nos vídeos, nos jornais que eu estava olhando aqui, e vários jornais pelo mundo noticiou a grande manifestação do ex-presidente Bolsonaro, né? Vários e vários jornais foram matérias, e isso mostrou para o mundo aí o que está acontecendo no Brasil. Infelizmente, vai continuar. Estava olhando o vídeo do atual aí, falou que não, que ele não vai retirar nenhuma vírgula do que ele disse, e ele está certo na mente dele, ele não tiraria nenhuma vírgula, e vai continuar nas suas palavras. Obviamente, claramente, tentando fechar portas do Brasil com alguns países que ainda são democráticos, porque ele não deveria se intrometer nisso, nenhum país está se intrometendo nisso. O Israel foi atacado, não atacado, eles atacaram civis, pessoas inocentes, pessoas que não têm nada a ver, com o ódio deles, terroristas aí, pessoas que não têm nada a ver com o que eles sentem por Israel. Eles foram lá e mataram aquelas pessoas inocentes, pessoas vulneráveis, desarmadas, despreparadas. Eles foram lá e fizeram isso. Esperavam o quê, gente? Não estou aqui defendendo que tem que ir lá e dizimar o povo também, o povo inocente, não estou defendendo isso. Mas era esperado o quê? que eles ficassem lá. Ah, não, nós não vamos fazer nada, porque lá tem inocente. E, ó, a vida inteira só tomando, né? Só tomando. Ah, mas... E aí? De um lado, eles vão fazer as coisas com o inocente, e do outro, a gente não pode fazer, porque lá tem... Aí fica complicado, né, gente? Fica muito complicado. Talvez não sou a favor disso. que façam as pessoas inocentes. Mas essas pessoas precisam entender que está ocorrendo isso ali, e eles precisam, de alguma maneira, sair daquele local, né? Sei lá, velho. Se eu sei que aqui corre o risco de ser bombardeado, eu vou procurar outro lugar, não sei, vou ficar debaixo de uma ponte, para uma montanha, para algum lugar aqui onde eu possa viver. Que adianta eu ficar aqui? Ah, mas eu estou na minha casa. Que adianta eu ficar na minha casa? Sabendo que em qualquer momento pode cair uma bomba aqui e matar todo mundo. Eu vou vazar, a não ser que eu seja obrigado a ficar aqui. Eu não duvido que eles façam isso lá, né? Se for nesse caso aí, aí a situação é mais complicada do que parece, né? Se for obrigado, ó, vocês não vão poder sair daqui. Se vocês saírem daqui, vai tomar rajada. Daí ficaria complicado, né? Deputado Capitão Assunção foi preso pelo ATF por ordem do STF. Mais uma vez. Mais uma vez. E aí vão prender quem eles achar que devem, vão fazer o que achar que devem, porque o Legislativo está de joelhos. Muita emenda, muita emenda, como o Nicolás disse, né? O que ele mais ouve nos corredores é falando de emendas. Emendas daqui, emendas dali, emendas, emendas, emendas. Enquanto isso, a população vai pagando o pato. que o que ele mais ouve. o que ele mais ouve nos corredores, é o que ele mais ouve.